Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com o controle arcade, modelo Stickbox, essa versão é do Playstation 4 Wireless, também serve no Play 3, no PC, no Raspberry, e no Android. Esse controle é do Garcia, do canal Games Eptos, o Garcia viu meu anúncio no Mercado Livre, esperto como ele é, entrou em contato direto comigo no Whatsapp, me achou no Whatsapp na hora, viu meu canal aqui no Youtube, achou meu Whatsapp e entrou em contato comigo, e o Garcia resolveu já, de prontidão já, escolheu a imagem, pediu os botões com esse layout, ele escolheu essas cores dos botões, se eu não me engano, é por causa do Fluminense, acho que ele é Fluminense, alguma coisa assim ele me falou, não lembrei agora direito, aí Garcia, você me perdoe que agora eu esqueci, mas então, ele me pediu, e já pegou o número da conta, já fez o depósito direto em conta, sem cerimônia, para mim estar mandando para ele, e pediu o CEDEX, mandar para o CEDEX e tudo, a gente combinou direitinho, ele já colocou lá o dinheiro na conta lá, e já está aqui o controle dele pronto, agora é só demonstrando, adicionando aqui, para estar embalando e mandando para o CEDEX aí, esse aqui vai para o CEDEX também, lembrando que essa versão funciona em todos os jogos, então qualquer jogo que escolher aqui vai funcionar, não vai ter cerimônia não, ele tem na lateral aqui, são quatro botões, aqui nós temos o Option, aqui nós temos o TUT da forma digital, aqui nós temos o Shell, e aqui o PS, ele funciona sem fio, como eu falei, aqui tem a entrada para o headset, se quiser conectar um headset com fio aí, pode conectar aqui, e a entrada USB, bom, vou ficar por aqui, deixa eu embalar, mandar para o Garcia aí, ansioso, aí Garcia, vou deixar o link também do seu canal aqui na descrição, galera que quiser conhecer seu conteúdo aí, pode entrar em contato aí, ver o canal do Garcia, logo mais na descrição aqui embaixo, Fico por aqui, aquele abraço a galera que tem me apoiado aí, tem assistido os vídeos, tem compartilhado, deixado o like, aquele abraço, tenho só a agradecer a vocês, e ao Garcia pela compra desse controle aqui, é isso aí galera, valeu!